Se o seu ramo é informática, você não pode deixar de consultar esta computer. As novidades, os lançamentos, impressoras a laser, jato de tinta, monitores de alta resolução, tudo em suprimentos, e aqui você faz um ótimo negócio em 7 vezes, eles estão colocando um preço muito bom pra você. Eu quero que você compare aqui comigo. Vou começar com um lançamento, posso dizer assim, já foi lançado há algum tempo, mas aqui você já encontra o Petfax da Videocompo, tem função copiadora, voltagem automática e capacidade de até 10 folhas, gente, fora outras funções, tá? 7 pagamentos de R$ 88,00, você faz um ótimo negócio na Star Computer. Se você pretende comprar um 386DX, essa é uma ótima opção. 40 MHz, 4 MB de memória, 1 drive, monitor Super VGA Mono e Vingester de 170 MB. 7 pagamentos de R$ 195,00, dá pra você se programar, deixar tudo informatizado, você que tem consultório, uma pequena empresa, pode entrar no ramo da informática agora, que vai deixar tudo mais prático, tá? Vamos passar pra uma impressora, essa é da Citizen GSX 190. Essa impressora aqui, de 80 colunas e 240 CPS, opcional Kit Color que você pode colocar pra imprimir colorido. 7 pagamentos de R$ 55,00 só. Vale a pena você conferir também o kit multimídia. Esse vem com a placa de som, 16 bits estéreo, dupla velocidade, o par de caixas amplificadas e mais 6 CDs, hein? Olha o preço, 7 pagamentos de R$ 98,00. Você encontra mesas, pro micro, impressora, tudo aqui na Star Computer e com 7 pagamentos. Gente, vale a pena você conferir. São três endereços, abriu no domingo, só da Rebouças, número 1441, telefone 2804722, as duas outras lojas pra você, na rua Brigadeiro Tobias, 360 no centro, e também lá em São Bernardo, no Center Shop, loja 72, que não abrem aos domingos. Mas domingão, a loja da Rebouças, está a computer. Seu negócio tá aqui, vem aproveitar. Obrigado.